E aí, patrão! E aí, rapaziada, estamos aí! Olha a cara do baian, gente, pelo amor deus! Isso é para misturar! Isso é para tampar o frio ou para tampar a careca? Tampar a careca, porque a careca está fria demais! Meu Deus, os baianos são doidos! Nossa! Não estou bandida! Vamos para lá, que a gente vai trabalhar aqui! Vamos para lá! Viu? Coitado de baiano, ficou sentindo frio na careca, hoje pegou uma peruquinha e colocou um... Meu Deus, os semelhos são bons, né? Fazer o que, né? Cada doido que só não nem! Você está falando aqui, baiano, sobre a areia? Areia vermelha? Bahia lá! Só que a areia daqui é diferente! Lá na Bahia tem areia nova e areia branca! E aqui chama só areia lavada, né? E areia... Mas a areia lavada aqui, você fala, é areia grossa que é lá! Pois é, areia lavada é a grossa! A gente põe, às vezes, um pouco para poder, né? Dá mais um... Uma liga também na massa, na areia também, né? E essa ainda não pôs, né? Não, a gente não pôs, não é? Porque não precisa, né? Preciso! Lá no fundo, né, Bahia, né? A gente usou, foi areia grossa, cal e cimento para poder fazer o rebuco! O trem virou rocha! É... Aquela frentinha assim, ó! O trem ficou... Brutinho! Ficou show de bola! Facilitei ali um minutinho, né? Coloquei a ração, olha só o que virou vazio! Ha! Mais outra! Essa aqui já é a quarta que eu compro, mas tá beleza! Depois eu vou comprar umas de ferro aí! Olha lá, carrinho de Pandora! Coitadinha dela, cadê ela? Ô, nega! Você tá deitada aí? Hum? Isso e nossa! Coisa linda de papai, né? Levanta para nós passear! Hum? Feita com a cara inchada de sono! Oi! Como vocês podem ver, ela já ganhou um peso já, tá vendo? Tá recuperando a coxinha! Ha! É! Tá ganhando já! Pesinho! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 usa e qual é a cor da areia que vocês usam e beleza pelo visto aí tem várias regiões e cidades que o pessoal usa outros tipos de areia teve uma pessoa que tem falou que parece argila realmente parece argila mas depois que endurece meu filho e vira um cacete nisso aproveitando galera aproveitando aqui mandando um abraço especial aqui para a galera que comentou no vídeo passado em especial o primeiro né que foi o marco aurélio ribeiro é o primeiro que comentou no vídeo passado forte abraço ok e um abraço especial tem para o natan araújo também para o adriano alexandre também para o pedro alves o calão silva especialmente aqui também para o xil b3 tv né é chubê de ser chubê né chubê tv eu acho que é isso forte abraço aí beleza também aí para o endo rodrigues forte abraço ok abração então para ideias android muito obrigado a acompanhar no canal bora brasil ok também aí especialmente aqui deixa eu ver aqui para o mateus sales muito obrigado está acompanhando também ok também aí o kelvin abraço aí para que o lopes também ele escreve aqui para mãos game sabe que é isso man's game made game uma coisa assim man's game né forte abraço especialmente para você também para o guilherme nunes também para mariana rodrigues deixe me ver aqui também é para o monge né o monge cf muito obrigado a acompanhar no canal bora brasil um abraço especial também aqui para um cara que sempre comenta em vários vídeos do youtube já já vi em vários canais aí ele está ali comentando nos vídeos né que é sempre que você ler os comentários eu estarei lá eu já vi aí ele acompanha vários vídeos cara muito obrigado mesmo tá acompanhando o canal bora brasil beleza forte abraço abração especial aqui também deixe-me ver aqui para o dog mal né forte abraço e para o dog mal também para luísa paula um forte abraço aí também e para o cristiano luciano né cristiano Luciano aí acompanhando o canal bora brasil que é aí do big dog né galera lá que produz camisas né camisetas para dog né a galera aí está produzindo as roupas bacanas aí vai mandar pra gente pra akira e barão em breve eu vou estar vestindo aqui nos cães para vocês verem aí que bacana que são beleza e aproveitando aqui um abraço especial também deixe-me ver aqui para o mateus né o mateus também para o wesley também aqui deixe ver que para o gustavo gustavo game também para o júnior melo também para beca silva né acompanha o canal bora brasil deixe-me ver aqui quem mais andré gabriel muito obrigado acompanhando também o vitinho né o vitinho e sempre acompanha o canal bora brasil deixe-me ver aqui a vi martins forte abraço abraço ok para vir martins abração especial que também deixe-me ver aqui para gabriel né o gabriel andrade forte abraço e para o gabriel andrade também para o cadu né forte abraço aí para todos vocês sempre acompanhando o canal bora brasil abração também para o vale do pitbull né manda um salve para o mateus forte abraço mateus né acompanhando o canal bora brasil deixe-me ver aqui a galera de vez em quando perguntando cadê o drago né a manda a manda a manda aí tá perguntando cadê o drago o drago está na casa da luísa beleza por causa que tava tava muito complicado de ficar aqui em casa por causa de barão ele sentar quer brigar com barão então vai poder evitar um grave acidente hora que eu estiver trabalhando né que eu estivesse trabalhando por exemplo então ele ficou na casa da luísa e lá tá sendo muito bem cuidado eu tinha feito um vídeo falando sobre isso né um tempo atrás não sei se você viu né é colocar aqui na descrição desse vídeo só clicar e tá assistindo beleza galera é isso aí agora eu vou tomar um banho e vou descansar que eu tô pregado ok e opa ia falar com vocês aqui o seguinte a galera aí né viu aí que dia 26 eu te fiz aí a vaquinha do canal bora brasil a galera que gosta do canal bora brasil quer ajudar né esse tipo de coisa tem um vídeo que eu falei que eu não ia falar mexer com essas coisas pedisse pedir dinheiro aqui no canal nem nada disso mas infelizmente né a gente passou por essa situação da pandora e realmente eu fui fui até apertou bastante e eu pedi aí uma ajuda pra galera dentro de dois dias muito obrigado mesmo a todos vocês a gente conseguiu aí eu coloquei uma meta de 500 reais pra gente está comprando ração comprando vitamina comprando suplemento pra ela e também para os outros cães né não é só pra ela também para ajudar os outros cães a gente conseguiu 610 reais dentro de dois dias ela era muito obrigado mesmo de coração ea galera que participou na galera que doou aqui foi o rodrigo forte abraço rodrigão muito obrigado mesmo de coração que ajudado também o lucas carvalho né forte abraço aqui lucas muito obrigado mesmo de coração e também o anônimo né eu não sei quem essa pessoa né é uma pessoa anônima que também doou mas mesmo assim que deus possa te recompensar muito beleza e também a rosa aparecida angelo né muito obrigado a quem rosa lembrando galera que o seguinte essa é essa ajuda que eu coloquei no canal é por causa que vários canais já tem entendeu e como a gente tem despesa com cães tipo de coisa as aperta pra gente então eu coloquei aqui essa forma pessoal podem ajudar o canal para brasil por causa que algumas pessoas queriam ajudar mantinha como ajudar então disponibilizei essa opção aqui no canal essa vaquinha do canal sempre vai existir beleza essa meta estipulada e foi pra poder comprar algumas coisas e pra poder está ajudando na recuperação da pandora beleza então mas mesmo ela recuperando né a vaquinha do canal para brasil vai ficar aí pra todo mundo é que quiser ajudar o canal pode participar beleza então é a vaquinha do canal e não apenas do tratamento a galera está acompanhando e também em construção sabe como é que é o trem é é bruto o bicho pega mesmo então a gente que quando é está morando né com os pais você tem comidinha na na hora ali tem roupinha limpa tem a casinha limpa né tem a cama lito bonitinho agora você sai de casa e morar sozinho você tem que a luta cara tem que a luta mesmo se você está morando sozinho com certeza você sabe como que é a luta do negócio é fácil né e se você está morando seus pais cara ajuda seus pais bastante por causa que vou te falar uma coisa os caras são guerreiros seu pai e sua mãe são dois guerreiros beleza e se você que não tem pai e você que não tem mãe é meus pêssemos então são divorciados né força né porque tem gente infelizmente que tem força dos pais e alguns não tem força dos pais graças a deus aqui eu tive bastante força dos meus pais né que eu vivi bastante tempo eles nunca me cobrar aluguel para morar na casa deles mas sempre ocorrer atrás de comprar meu lote e fazer minha casinha pra mim criar meus cachorros que lá em casa pai e mamãe deixava nem a pau ok sempre pegava no pé e por causa que todo cachorro que ouviu queria levar pra casa então ela não gostava disso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo forte abraço a todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo ok tchau tchau e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal